O Programa Educacional de Registrência às Drogas e à Violência, o PROERD, ele recomenda a utilização de ferramentas estratégicas para democratizar a Polícia Militar da Paraíba. Professor, quais os impactos provocados pelo programa? Bem, o PROERD, o qual denominamos de Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, é um programa com a ideologia educação importada dos Estados Unidos, desde a década de, final da década de 80, início da década de 90, que vai surgir como uma demanda para que as polícias militares, a nível de Brasil, dessem uma resposta à sociedade de que o processo de mudança das instituições estava acontecendo. O PROERD vai surgir exatamente como desdobramento do policiamento comunitário, do Programa de Policiamento Comunitário. Hoje, no Brasil, os 26 Estados Federais e os Distritos Federais também adotam o PROERD. Já existem escritos, são poucos, muito poucos, mas que mostram que algumas crianças que participaram do processo, geralmente são crianças do quinto ano ou do sétimo ano do ensino fundamental, elas têm demonstrado uma modificação, uma nova percepção acerca do que vem a ser as drogas. Só que, no exercício da autoridade ou da ordem, como policial militar, você ser um instrutor do PROERD, por mais que você faça todo um treinamento para isso, levanta um certo questionamento acerca de como fazer esse processo mudar. Porque, imaginem bem, é um cuidado que eu tenho em relação a esse programa e também em relação a como fazer uma análise. Porque, sem querer, talvez, ou implicitamente, o policial militar, quando ele vai para a sala de aula, ele vai levar uma série de considerações com ele, né, acerca do que ele percebe, do que é danoso ou não, do que é bom ou não é. Então, uma série de considerações morais. Então, você tem que criar uma certa carteira das boas maneiras. E, a nível democrático, a nível de liberdade, a nível de autonomia, dos sujeitos que devem ter um certo direito a pensar, mesmo sendo criança, a gente está aí no processo educacional de que a criança vai ser ensinada a ter espaço para ser um cidadão no futuro. Eu creio que torna-se um pouco perigoso, porque o ideal da educação, talvez eu esteja sendo tópico, mas é da possibilidade que as pessoas tenham, desde a infância, de crescerem com a perspectiva de visão voltada para a autonomia do pensar. É utópico, né? Eu coloco de maneira utópica, mas talvez aí seja a utopia, de certa forma, alcançável. Então, o programa, né, pode ter tido muitos resultados positivos a nível de resposta das próprias instituições, para demandar aí, ou falar, ou mostrar para o Brasil todo, de que, olha, eu acho que é um programa bom, dá resultado, é um programa que nós devemos investir, né? Mas também existe uma série de obstáculos, independente da questão moral do policial, de como ele se coloca como instrutor do PROERD na sala de aula. E, por exemplo, o Brasil é deficiente em educação, a gente sabe muito bem disso, mas imagine vocês, um aluno no quinto ano com 18 anos. Acontece muito no PROERD, porque o PROERD é um programa especificamente para as periferias, entende? Pode até ter um ou outro caso que estão ocorrendo nas escolas privadas aqui em João Pessoa, especialmente. Mas, na sua grande maioria, talvez 95% dos casos são nas periferias que ocorrem o programa PROERD. Ou seja, já estamos legitimando, também, principalmente, através do nosso discurso institucional, de que são as periferias que devem ser civilizadas. São as periferias que devem ser reelaboradas educacionalmente. Porque nós sabemos muito bem que, se formos considerar, não estou aqui me colocando, se sou a favor ou contra a droga, de maneira alguma. As pessoas devem ter liberdade para fazer suas escolhas. Mas, se formos considerar o uso da droga de maneira ilegal, sabemos que a classe média utiliza, a classe alta utiliza, e as drogas variam nesse sentido. Então, por que a gente ter como foco exatamente as crianças de periferia? É como se nós determinássemos que existe uma relação de causa e efeito. Essa criança tem o potencial para delinquir, porque os pais podem ser drogados, elas vivem num tipo de ambiente no qual as pessoas têm mais proximidade com as drogas. Mas que drogas são essas? Serão as drogas dos pobres. Ou que os pobres têm acesso, porque é a única condição que eles têm para poder fazer o uso. Entende? Então, assim, falar de perspectiva de emancipação, de progresso em relação a esses programas educacionais, é uma faca de dois rumens. Tem dois vieses. Um é perceber que talvez possa ter, realmente, algum tipo de resultado positivo. Aí eu digo isso a você porque eu já vi alguns inscritos na área que dizem que houve, mas qual a perspectiva disso? É mostrar um resultado positivo segundo a ótica de que a droga é ilegal e não deve ter acesso a ela. Não se deve ter acesso a ela. E a outra ótica seria essa ótica negativa da imposição através dos valores morais. E para nós, policiais militares, isso é fortíssimo. Porque eu tendo a reconfigurar o mundo a partir da minha própria visão institucional, e não mais a minha visão como, talvez, cidadão. Cidadão autônomo, que critique, que pense, que se posicione acerca de cidadania e democracia. Isso é uma coisa muito séria. Então, mas é um programa para a gente esperar mais um pouco para reavaliar. Talvez outras pessoas queiram discutir, escrever mais sobre o programa ProERD, a nível de Brasil, de forma geral, e aqui em particular na Paraíba. Mas que nós não podemos criar a visão ufanista, nem romanceada acerca disso, e dizer que é um programa maravilhoso, que dá resultado, as crianças realmente, nessa relação direta, vão conseguir se afastar das drogas. As coisas não acontecem assim. O mundo social é muito mais multifacetado, muito mais complexo, e a gente não pode determinar comportamentos dessa forma.